Quando surge Família Palmeira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Já chega deixando aquele like, se inscreva se você ainda não for inscrito. Vejo que a cada 10 pessoas que nos assistem aqui, galera, somente 3 se inscrevem no canal, são inscritos no canal, o resto acaba esquecendo. Então, clica nesse botãozinho vermelho, é totalmente gratuito. Sem mais delongas, eu tô daquele jeito já, porque é uma informação muito importante de uma fonte que sabe tudo de Palmeiras internamente, de bastidores, que é sobre Tati Castellanos. André Hernan soltou agora há pouco que o Palmeiras está novamente atrás de Tati Castellanos. Pois é, é oficial, o Palmeiras quer contratar Tati Castellanos, até porque o River Plate está negociando com o atacante argentino que pertence ao New York City. O jogador que tem 50 jogos desde o começo de 2021, fez uma temporada de 2021 muito boa e está fazendo uma temporada de 2022 excelente. São 50 jogos, 32 gols, 11 assistências, 43 participações diretas a gol, uma participação a cada 100 minutos, ou seja, praticamente a cada jogo, contando a Crescimos, ele participa de um gol. Só que ele joga na MLS. E talvez o desempenho ruim de Atuesta tenha ligado o alerta do torcedor palmeirense, que a princípio queria muita contratação de Tati Castellanos, e agora fica com a pulguinha atrás da orelha. Segundo André Hernan, os valores variam em torno de 8 a 10 milhões de euros, uma baita quantia por um centroavante, mas gol custa caro e um grande jogador também custa caro. Aí eu te faço uma pergunta, vou fazer duas perguntas para vocês hoje, uma em relação à seleção brasileira e outra em relação à Tati Castellanos, porque eu não aguento mais falar de Tati Castellanos. É a terceira temporada dessa série que deve estrear no Netflix em breve. Rapaziada, é o seguinte, para você, vale a pena contratar Tati Castellanos ou não? Vale a pena pagar de 8 a 10 milhões de euros para contratar Tati Castellanos ou não? Deixe a sua opinião. Não vale falar que não vale a pena. Nossa, não vale falar que não vale a pena. Mas não vale reclamar que o Palmeiras está atrás do Tati Castellanos e depois também reclamar se o River Plate contratá-lo. Fica a dica. Agora falando sobre seleção brasileira, rapaziada, é o seguinte, o Danilo foi convocado, todo mundo viu, o Veiga não. Mas também não vale você reclamar se o Veiga não foi convocado, mas criticar se o Danilo foi convocado. Uma coisa atrapalha a outra. Eu gostei demais da convocação do Danilo pelo Danilo. Triste pelo Palmeiras, porque ele ficará de fora por vários jogos sendo desfalque para o Palmeiras. Além dele, o Everton também. Então o Danilo não jogará contra o Deportivo Tátira, contra o Santos, contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo e contra o Curitiba. Cinco jogos sem o Danilo. Isso não me agrada, não. Mas para ele é um merecimento estar nessa seleção. Um jogador que merece demais essa evolução. Ele até comentou que estava dormindo quando soube da convocação. Ele até pensou que era uma brincadeira. Ele disse assim, Eu estava dormindo quando recebi a notícia. Até agora a ficha não caiu. O Gabriel Menino me ligou me dando a notícia. Eu não acreditei. Achei que era brincadeira. Mas só tenho a agradecer a Deus por esse momento que venho vivendo. Agradecer aos meus familiares e todos aqueles que estão comigo nessa caminhada. Parabéns ao Danilo, que se destaque cada vez mais na seleção brasileira, que o Palmeiras consiga segurar o máximo de tempo possível o atleta aqui no Verdão. Mas quando vender, que venda por um preço cada vez maior. Bom, perante a essa convocação de Danilo, de Everton, teremos provavelmente convocação do Piqueires, do Kusevich, do Gustavo Gomes. E vale alertar que o Tite convocou dois jogadores do Palmeiras, um do Atlético Mineiro, que foi o Guilherme Arana, e nenhum do Flamengo. E o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro. Então, baseado nisso, o Palmeiras já pede adiamento de clássico por conta da convocação. O jogo contra o Santos pode ser adiado. A informação aí é do Barros junto ao Globo Esporte que são 3 a 4, e por que não 5 jogos? A seleção vai votar da Ásia numa terça, e o Palmeiras tem jogo na quarta contra o Atlético e Aniense. Como você aproveita da melhor forma esses atletas? O jogo do Santos não está nem dentro da data FIFA, mas tem que liberar antes para que eles possam obedecer a programação. Acho que a CBF não pode permitir esse desequilíbrio hoje. É o mínimo que ela pode fazer para atender essa solicitação no Palmeiras, que é adiar o jogo contra o Santos. Lembrando, Palmeiras 2 convocados pela seleção brasileira, Atlético Mineiro 1, Flamengo 0, Palmeiras o mais prejudicado. Porém, vale aquilo lá. Não dá para reclamar que o Veiga não foi convocado, e reclamar que o Danilo foi. Os dois não cabem na mesma reclamação. Feito isso, eu finalizo esse conteúdo com o vídeo do Danilo chegando na academia de futebol, quer dizer, chegando no Palmeiras, porque estão já em Londrina para a partida de logo mais na Copa do Brasil, e os parceiros, os companheiros de equipe parabenizando ele pela convocação à seleção brasileira. Apesar da seleção para nós ser a Sociedade Esportiva Palmeiras, é a nossa seleção e a gente não ligar para a seleção que eu costumo dizer que é a turma do Tite e não a seleção brasileira, e se Deus quiser, o ano que vem volta a ser a seleção brasileira sem o comando desse treinador. Para o jogador convocado, é uma alegria imensa, é um sonho de todo atleta. Fique com essa imagem da TV Palmeiras, um grande abraço, não esquece do like, se inscrever e avante palestra! de transmissão brasileira www. selfish. intuito.edu. Atenciones, conheço! Tónão de vicação! Para eles? Dowertio rivado e Suzuki? A fortaleza! Olá! Obrigado.